Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com a mesma cara, estou aproveitando essa bic-bafônica, até consigo os postiços pra gravar alguns vídeos pra vocês, tá? Espero que vocês não se incomodem, porém hoje eu vim fazer aqui outro vídeo do Esquadrão Feminino sim, gravei dois vídeos do Esquadrão com a mesma cara, me perdoem, mas eu queria gravar logo esses vídeos e o vídeo do Esquadrão dessa vez é um vídeo que eu sugeri, gente, é pra falar sobre meus batons líquidos mate queridinhos do momento, tá? eu tenho muitos batons líquidos mates, tipo muitos, deve ter uns 100 batons ou mais e eu amo esse tipo de batom, é o batom que eu mais uso, é prático, deixa um acabamento perfeito nos lábios, dura muito então, óbvio que eu sou a louca e tenho muitos batons líquidos mates, tá? eu sugeri pra gente mostrar os queridinhos do momento, então eu vou mostrar pra vocês as cores que eu mais tenho gostado e que eu mais tenho usado nos últimos meses, tá? no começo do ano, assim, eu tava muito na vibe de batom roxo e rosa, porém agora do meio pro fim eu tô mais na vibe dos batons neutros, eu vim mostrar aqui 10 batons dos que eu tenho aqui na minha coleção que eu mais gosto e que eu mais tenho usado pra vocês, tá? um tom que eu tenho usado muito ultimamente é o vermelho aberto, tá? esse aqui é o 07 da Tango e ele é um vermelho meio laranja eu tenho gostado de usar esses batons mais abertos de vermelho, eu usava muitos vermelhos fechados e esse aqui é lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo e eu tô gostando muito desse tom de batom pra uma make mais simples, dia a dia, só com delineado colocar um batom vermelho aberto, eu tô achando mara, ainda mais agora no calor e esse aqui da Tango 07 é um dos meus queridinhos e por isso ele tá aqui no vídeo a maioria dos outros são mais neutros, então eu quis mostrar o mais vibrante primeiro tô muito na vibe dos batons marrons e marsala, gente os batons marrom avermelhado, vinho com um pouco de marrom então vocês vão ver que tem muitos assim que eu tô amando bastante tem alguns da Zanf, tá? dois, dois da Zanf, que é uma marca que eu gosto muito e tem alguns tons de marrons muito bonitos esse aqui é o primeiro que eu comprei deles, ele se chamava Terra eu acho que agora mudou o nome, eu não sei ao certo qual que é a cor que ele tá qual que é o nome que ele tá, mas ele é um marrom um marrom... ai, eu não sei explicar, gente é um marrom, mas não é um marrom cor de tela ele é um marrom frio, sabe? ele não é um marrom muito escuro é um marrom médio, fica lindo nos lábios esse batom com qualquer maquiagem maquiagem elaborada, maquiagem simples maquiagem igual essa até ele funcionaria mas eu gosto de usar ele no dia a dia porque é um tom mais escuro mas ao mesmo tempo é muito neutro e esse aqui é um dos meus queridinhos com certeza, a marca Zanf, pra quem não conhece é muito boa eu tenho alguns batons e eu tô devendo resenha em breve eu posso fazer uma resenha com a aplicação nos lábios se vocês quiserem, dêem bastante like nesse vídeo, tá bom? próximo também da Zanf que eu tenho esse aqui já é com o nome da coleção nova se chama Leme ele também é um marrom, mas esse aqui é um marrom avermelhado sabe? ele não é um marrom terra ele é um marrom telha nossa, ele é muito bonito ele é uma mistura de vermelho, marrom e laranja cara, que batom bonito véi, eu amo eu amo esse batom aqui eu também uso ele no dia a dia também uso com qualquer make e com certeza é um batom que eu indico pra quem gosta de batom marrom vai ter vários tons de marrom aqui nesse vídeo então se você gosta de batom marrom você vai gostar desse vídeo tem um da Tracta que até foi aquisição recente esse aqui é o Adoro 02 ele é tipo um Marsala mas ele não é um Marsala rosado pra mim ele tá mais também pro marrom por isso que eu gostei tanto dele, tá? esse batom aqui é até parecido com o da Zanf só que ele é mais rosado o da Zanf ele tem uma pegada avermelhada e o da Tracta ele tem uma pegada mais rosada os dois são parecidos mas não chegou a ser idênticos vocês sabem como é pessoas que tem muito batom tem batons parecidos na coleção mas esse aqui eu também tenho usado bastante o Adoro 02 da Tracta tem o da Max Love 1 que eu tenho usado muito, gente muito eu apareci em vários vídeos com ele usei muito no meu dia a dia porque é uma cor neutra clássica e bonita ele é o Cashmere que é um tom de rosa acinzentado meio lilás gente, que batom bonito sinceramente tem sido um dos meus queridinhos do momento vai até aparecer no vídeo de favoritos aí do mês de dezembro porque eu usei ele realmente muito é um tom diferente eu nunca tinha tido um batom dessa cor é um rosa meio lilás acinzentado e ele não é super mate mas ele fica sequinho nos lábios eu gostei dessa cor aqui da Max Love eu recomendo combina com qualquer make também mas eu gosto de colocar ele com a make elaborada que fica lindo lindo, lindo, lindo tem um da Dylos que gente, que batom mara nossa senhora eu já usei esse batom muito e eu fiquei apaixonada por essa cor é super diferente super escuro e vocês sabem como eu gosto de batom diferente e escuro é o Mascavo da Dylos nossa, desde que eu comprei esse batom toda vez que eu quero fazer uma maquiagem bafônica eu quero usar ele e ele é maravilhoso tem uma cobertura super boa seca, fica sequinho não craquela é muito, 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 muito bom um dos melhores batons da Dylos na minha opinião e o Mascavo pra mim eu uso também em qualquer ocasião mas eu prefiro usar com makes bafônicas makes assim pá no olho e na boca porque eu acho que ele é muito lindo e eu gosto de chamar atenção quando eu uso ele ele fica bonito com qualquer make mas eu na Jelly uso ele com makes bafônicas porque eu gosto de chocar amo, 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 amo este batom eu indico pra quem gosta de batom escuro o Mascavo da Dylos tenho dois batons da Ricoche que são meus batons favoritos da marca eu comprei várias cores logo que eu conheci a Ricoche eu comprei rosa, roxo mas eu acabei amando muito mais esses dois aqui porque eles são neutros e incríveis a Ricoche lançou outras coleções e eu tô chorando porque eu preciso mas eu não tô podendo comprar muito ultimamente tem que comprar online então não deu ainda mas eu tô louca por outras cores da Ricoche os que eu mais gosto é esse aqui que é um tom de marsala que se chama Charme eu acho que a textura dos batons da Ricoche é muito boa, gente nossa, eu acho incrível incrível, incrível a textura deles é muito boa pigmenta super e é super sequinho o Charme é lindo um tom de marsala neutro nossa, maravilhoso maravilhoso esse batom aqui eu adoro essa cor e a outra que eu gosto muito é a Glam que é um vinho rosado incrível, gente esse batom é incrível nossa, é um dos batons vinhos mais lindos que eu tenho ele tem uma super pigmentação e fica bafônico nos lábios ó, esse aqui é o Charme da Ricoche amo, amo, amo esse batom se for pra você comprar dois batons da Ricoche compra o Charme e o Glam porque com certeza você não vai se arrepender são maravilhosos e pra finalizar dois batons também da Odorata que eu tenho gostado muito eles são até parecidos ó são daquela linha Soft Matte eu tô devendo resenha também, já prometi e esse aqui que é o mais clarinho deles é o Chocolate Creme tá, ele é tipo um nude esse aqui é o Chocolate Creme então, ele é um nude rosado e eu acho ele muito bonito pra usar em qualquer ocasião também pra uma make dia a dia cara de não estou maquiada ou uma make elaborada com os olhos marcados e um lábio mais apagado como esse esse batom é muito bonito eu gosto da qualidade gosto dessa linha e também recomendo muito essa cor quem gosta de batom nude rosado se joga no Chocolate Creme porque ele é muito lindo o acabamento desses batons não é super seco é um seco confortável então quem não gosta daquele batom que gruda que deixa a boca assim bem ressecada vai no da Odorata que vai gostar a outra cor é o Vinho Plan que pra mim é o Marsala tá deixa eu ver onde eu passo aqui passar aqui ele é uma versão mais escura do do Chocolate Creme tá é o Marsala mais amarronzado e esse aqui é o meu favorito da Odorata é esse aqui em cima ó o Vinho Plan é muito lindo se você tiver que comprar um batom da Odorata compra esse porque pra mim ele é um Marsala incrível eu amo batom Marsala eu acho que a tendência de 2015 que bombou pra mim foi Marsala e agora eu tô na onda de marrom então indico assim batom marrom e Marsala são os que eu mais tenho gostado vocês podem ver que tem um ou outro mais escuro aqui mas em geral todos são na pegada de marrom, avermelhado e Marsala então assim gente são esses aqui os batons que eu mais tenho usado no momento que eu recomendo pra vocês todas as marcas são excelentes a qualidade dos batons é muito boa e eu tenho usado muito muito, muito, muito esses batons aqui no meu dia a dia ou pra sair porque realmente eu tô gostando muito deles tá bom, se você gostou do vídeo não esquece de dar aquele joinha pra mim como eu já falei esse é um vídeo do esquadrão então vai tá aqui embaixo o link das meninas pra você ir lá e assistir os vídeos dela ver quais são os queridinhos de batom líquido mate delas dos últimos tempos tá se você ainda não é inscrito no canal se inscreve pra acompanhar os meus vídeos eu posto pelo menos de 3 a 4 vezes por semana então tem muita coisa bacana aí pra você assistir tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau